Oi pessoal, meu nome é Mairê e vai começar mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz de livro infantil. A grande maioria aqui dos livros são livros didáticos. Aqui em Floripa os shoppings fazem com bastante frequência feirinha do livro dentro do shopping. Então são pequenos estantes com vários livros didáticos, livro infantil, tem até livro de para adulto. Então tem que dar uma fuçada em vários shoppings, que cada shopp é diferente, tem livros diferentes. Então eu fiz umas comprinhas em dias diferentes, mas eu vou juntar aqui e mostrar tudo para vocês o que eu comprei nas feirinhas. Tem bastante livros aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente, mas se você quer detalhes de algum livro específico, comenta aí que eu mostro para vocês com mais detalhes, falando se eu aprovo ou não, se eu indico. Todos os livros que eu citar, se eu achar na internet, vou deixar aqui na descrição. Vou começar com os livros infantis, eu procuro mais livros para alfabetização. Comprei alguns e outros aqui que ele estava querendo, então a gente liberou para ele. Um que eu estava querendo muito é esse aqui, Abra com Cuidado, um livro mordido. Esse livro aqui eu estava procurando um tempão, eu achei ele com preço bem acessível, estava R$ 25,00. Então assim, estava valendo, porque geralmente esse livro aqui ele fica caro, depois ele fica barato, depende da época do ano, ele tem o seu valor. Esse aqui é da Brinque Book, é um livro bem legal para trabalhar na alfabetização. É uma história de um crocodilo, um jacaré, não sei, que ele vai comendo a história. Na verdade vai comendo umas letrinhas, umas palavrinhas, umas frases, e aí ele comeu toda a história. Vou mostrar rapidamente para vocês, tá? Então a história começa com o patinho feio, e aqui ele já começa a surgir. E aí só essa página aqui que é a história do patinho feio, depois ele já começa a marcar bastante presença no livro. Ele come a história, ele come as letras, come as palavras, e aqui ó, ele já começa a comer o livro. Eu vou fazer uma atividade para ele de alfabetização com esse livro. Se inscreva no canal que logo logo vai ter uma atividade de alfabetização com esse livro como base. Outro livro que eu estava querendo muito é esse de sopa. Tem a sopa dos ossos, sopa de pedra, também que é bem nessa pegada aqui. E esse aqui é um livro, sopa de quê? É um senhor que está com muita fome, está louco de vontade de comer uma sopa. E ele tem, como que eu vou fazer uma sopa se eu não tenho nenhum ingrediente? E aí ele tropeça aqui numa pedra e ele fala, vou fazer uma sopa com essa pedra. Só que ele não tem nada, ele não tem panela, não tem fogão, não tem nada. E ele vai passando aqui na vizinhança e vai pedindo aí os ingredientes, os utensílios. Cada um dá alguma coisa, uma batata, uma cenoura, um temperinho. E no final ele consegue fazer uma sopa e todo mundo come a sopa. É um livro bem legal, também dá para trabalhar na sala de aula. Aqui está até falando da série de valores, a cooperação, que juntos somos mais fortes, todo mundo se ajudar, a gente vai muito mais longe. Então eu achei bem legal a ideia desse livro, super indico também. Esse aqui também eu estava querendo já há bastante tempo, que é o Batalhão das Letras. Também estava numa produção bem bacana, eu já garanti ele que eu estava querendo muito. Ele é da Companhia das Letrinhas, então essa editora, ela é muito legal. Então ele vai apresentando as letras do alfabeto com forma de rima. Então cada letra aqui tem uma rima, tem as palavras que se iniciam com essa letra. Vou mostrar rapidamente, como eu falei, tem bastante livro aqui. Então se você quer algum livro específico, só falar que eu trago esse livro mais detalhado para vocês. Olha que linda essa página. O Q de queijo e o R de rato. Olha só que ficou muito show essa página. Aí também compramos dois desse aqui de heróis, são o Batman e os vilões e o Super-Homem e os vilões. Esses dois aqui a gente pegou numa promoção bem bacana. Tinha outros tipos lá, tinha de heroínas. Eu sei que tem de outros personagens também, tem da Papa Pig, da Patrulha Canina. Como é que ele é? Ele é um livro e ele vai falando aqui um pouquinho dos personagens. E lá no final tem as miniaturas. Deixa eu ver se tá as miniaturas aqui, porque ele tava brincando, deve estar tudo misturado. E também tem aqui o cenário. O cenário eu vou mostrar pra vocês, porque ele é bem grandão. Então cada livro tem o seu cenário. Olha só. Esse aqui eu tô tentando desamassar, porque é ruim de brincar assim, porque eu vou colar no papelão. Porque é mais fácil dele pegar e brincar com o cenário. Porque assim, olha só como ele fica. Bem ruim. Aí ele fica ali na caixa, todo amassado. Então eu vou assim, ó, vou tirar da caixa e vou colar no papelão. Aí eu vou mostrar aqui, ó, rapidamente os heróis que vêm. Eu não conheço alguns aqui, não. Ó, veio um pinguim. Olha só. Eu achei bem válido o que a gente pegou na promoção. Eu tenho até o preço aqui, ó. Ele tava R$115,00. E aí a gente ganhou R$95,00 de desconto. Então ele ficou por R$20,00 cada caixinha. Eu achei que tá valendo super, porque só esse personagem aqui, licenciado, é bem caro. Então eu achei que tava valendo super R$20,00 cada um. Como eu falei, tem vários lá. Talvez a gente vá lá e compre mais um pra completar a coleção. De passatempo, comprei esses aqui. Eu amo esses livrinhos de passatempo pra viagem, pra deixar no carro. Meninos, procure e encontre. Ele já tem um desse aqui. E eu amo da Fisher Price. Encontrar e procurar animais. Ó, esse aqui eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, mas vou mostrar rapidamente aqui. Esse aqui é de meninos. Aqui atrás já tá falando que tem outros, ó. Animais, meninos, cidade e princesas. Esse aqui também vi que tem de personagens. E aí cada página é um tema. Então aqui é astronauta, piratas, fazenda, futebol, barro monstros, fábrica de robô, carros, hockey, heróis, no parque. Aqui do lado tem o que ele tem que encontrar e ver a quantidade de cada figura que tem aqui. Então aí vai ter que ver quantos astronautas tem, quantas naves espacial. E assim vai com todas as páginas. Esse aqui eu tô sempre comprando de desenhar. Esse aqui é de desenho. 365 desenhos. Às vezes eu dou pra ele pintar livremente, assim, com um lápis mesmo, ou com um giz de cera. E quando é muito grande, às vezes ele quer alguma específica, eu tiro a folha, arranco a folha e ele pode pintar com aquarela. Ó, aqui ele já pintou alguns. Eu gosto tanto, ó, que eu já tinha comprado esse. Aí fui lá e comprei esse, porque desde já está super valendo. Porque se a gente for imprimir as folhas pra pintar, está bem caro. Então eu acho que está super valendo. Então também não pode faltar desenho pra colorir. E esses aqui são os passatempos de atividade. A grande parte aqui das atividades ele consegue fazer. Por exemplo aqui, ó, tem pra colorir, cinco diferenças, cruzadinha, caça palavras, tem matemática. Então tem algumas atividades que ele consegue fazer. Mas tem outras que não. Por exemplo, pra escrever ou encontrar a palavra. Essas aí eu tô deixando em branco pra ele não precisar fazer. Porque realmente ele não é a idade dele. Mas tem bastante atividade aqui que ele consegue fazer. Ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, ele não conseguiu fazer nenhuma. Que é palavras. Mas essa aqui ele já conseguiu fazer quase todas. Ele fez de lá, porque não dá pra ver aí. Ó, ele contou quantos objetos tinha. Colocou aqui um número. Encontrar o caminho. Esse aqui de um dinossauro é a mesma pegada de atividades. Então aqui eu acho que ele já fez até mais, que ele gosta desse tema. Então a grande parte aqui é encontrar as diferenças. Então trabalha bastante a concentração, a coordenação motora fina, a percepção. Então aqui eu encontrei a sombra. Vou dar uma olhada pra vocês terem uma ideia. Mas, ó. Então, bem legal. E foram todos esses aqui, foram 10 reais. E esse aqui foi o último que eu comprei. 365 atividades bíblicas. É a mesma daquele ali. É procurar encontrar, há diferenças, complementar. Só que aqui tá com os ensinamentos da Bíblia. Então vamos supor que é a primeira, ó. Aqui ele não fez nenhuma, que eu vou deixar pra fazer mais no final do ano essas atividades. Antigo Testamento. Deus criou os céus, a terra e tudo que há sobre ela. Faça mais frutas nas árvores que Deus criou. E desenhe mais um pé de abacaxi, tá? Vai fazer aqui o desenho, vai do jeitinho dele. Então a gente consegue apresentar a Bíblia pra criança de uma forma bem lúdica mesmo. Aos poucos, ela vai entendendo aí os ensinamentos. Então ele é todo sim dessa atividade. Tem atividade bem lúdica aqui. Tem atividade pra coordenação motora fina. Tem de letras, palavras. Tem também a matemática, números. Então como eu falei, essa aqui eu não apresentei pra ele, não dei pra ele. Porque tem outras ali. Mas lá em dezembro eu quero focar bem nessa parte aqui. Pra ele entender bem o significado aí do Natal. Da forma bíblica, né? E não da forma comercial. Ainda falando de passatempo, mas já trabalhando bastante a coordenação motora fina, a concentração, a criatividade pra ele já entrar aí na alfabetização com essas habilidades bem apuradas. Eu comprei alguns livros de atividades lúdicas. Então aqui são atividades de criatividade nível 1 e 2. Aqui são formas e números bem no lúdico. Aqui ó, patrulha canina no licenciado aí na alfabetização. De vez em quando eu não vejo problema, só não pode virar um hiperfoco aí nos licenciados, né? Não é o que eu gosto. Mas eu achei bem legal esse aqui porque tem a historinha. E aí ele tem a atividade ainda. Então aí eu posso ler a atividade. Deixa eu ver, esse aqui eu acho que ele já fez tudo. Aqui ó, o Ryder tem um tablet aí que conta a historinha. Ele vai fazer o número 1. O Hubble encontrou dois coelhinhos. Ele vai fazer o número 2. Aí no meio aqui tem uma atividade e no final também tem outra, ó. Pra ele fazer o ligamento. E depois que ele terminar as atividades, que ele já fez todas aqui. Eu acho que ele já fez. Né? Ele já fez todas, ó. Aí ele pode continuar aqui a atividade de leitura, né? Futuramente a gente pode só ler a historinha. Achei bem interessante. Salva R$ 100 também, cada um. Esse aqui também são bem simplesinhos, mas eu acho bem válido pra criança que não tem esse acesso à apostila, à atividades, sentar, escrever, pintar. Então esse aqui é uma ótima iniciativa pra apresentar o mundo aí da alfabetização pra criança. Então são atividades bem simples, bem parecidas com aquelas de passatempo. Só que tem que ter um pouquinho mais de atenção. Então aqui é cores, tá falando que tem que pintar o balão de tais cores. Coordenação motora fina. E aqui vai. Ele já fez quase todas essas atividades aqui. Mas eu acho um livro bem interessante pra apresentar aí as crianças de 3, 4 anos que vão iniciar essa jornada aí na alfabetização. Comprei dois livros de alfabeto. Tem aqui as letras. Então a letra A. A de avião, abelha, amora. Então ele vai fazendo essa associação com todas as letras. E aqui no final tem todas as letras. E tá falando pra criança traçar com a ponta do dedo. Mas eu já testei e dá pra fazer com aquela caneta, escreve e apaga. Então dá super pra usar esse livro aqui já pra trabalhar a caligrafia com a criança. Aqui também são as letras do alfabeto. Não estão todas as imagens expostas. Tem uma charadinha aqui pra gente descobrir o que que tem embaixo. Então aqui é A, avião. E aqui já tem outra imagem que começa com essa letra. Então, por exemplo, veículo que tem sirene barulhente e é utilizado nos hospitais com a letra A. O que será que é? Uma ambulância. E assim vai fazendo com todas as letras, ó. Tem uma charadinha. Tem a letra em si, né? L, leão. E aí tem outra charadinha aqui com a letra inicial. Comprei várias cartilhas. Vou mostrar aqui superficialmente pra vocês. Mas como eu falei, se você quiser alguma cartilha aqui em específico, comenta que eu trago ela com mais detalhes. É uma cartilha de alfabetização bem clássica, né? Tem gente que não gosta de cartilha. Eu gosto de misturar métodos. Eu não gosto só de um método. Ah, o método tradicional, método isso, isso, aquilo. Não. Eu gosto de misturar os métodos e assim ter uma aprendizagem bem lúdica, bem prazerosa, bem interativa. Então, sim, eu apresento cartilha pra ele com atividades sensoriais, com atividades lúdicas, com atividades bem atrativas pra alfabetização. Então, essa aqui é pré-escola a partir de 5 anos. E aí, eu achei legal que aqui não é só alfabeto, letras. Ele é alfabeto, números, meio ambiente e muito mais. São atividades multidisciplinárias. Eu gostei bastante aqui dessa costila. Essa aqui, o meu filho ainda não fez. Porque eu odeio outra... Tô dando outra costila pra ele. Mas eu já olhei ela, já dei uma verificada e eu gostei bastante. Então, se você puder comprar ela, pode comprar sem medo. Vou abrir ela aqui pra vocês terem uma ideia de como é que é dentro. Então, aqui já tá falando, pinta a letra do seu nome. Então, ele vai pintar aqui a letra do nome dele. E também ele vai escrever aqui a letra do nome dele. Então, tá falando... Já dá bastante ênfase na letra. A, abelha, alicate, abacaxi, avião. Aqui tá falando na rotina. Então, tá falando de higiene. Aqui já voltou pras letrinhas. Bem no lúdico, olha que legal. Aí, aqui tá falando... Já tá falando com os números. Aqui já tá falando da casa. Bem legal, ó. Ela é bem misturada, ó. Tem um pouquinho de cada aqui. Pre-mais, essas duas daqui. Que é pra crianças de 6 e 7 anos. E aqui tá de... Que é o primeiro ano. Então, o primeiro ano é português, matemática, ciências e muito mais. Vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que é do primeiro ano. E essa aqui é do segundo. De um modo geral, eu gostei bastante das três. Eu paguei 5 reais em cada uma na feirinha do livro, lá do shopping. Então, achei que tá valendo. Como eu falei, ele não fez nenhuma dessas aqui. Porque eu vou mostrar pra vocês a que ele tá fazendo agora. A que ele tá usando agora é essa aqui, ó. Caminho da Alfabetização. Só que essa aqui é pras crianças maiores, tá? De 6, 7 anos. Porém, ela tem atividades pra crianças de 4 anos. Que eu acho que é fundamental a criança fazer. Que são as atividades de coordenação motora fina. Então, esse livrinho aqui tem bastante atividades. Criança de... A partir de 4 anos já consegue fazer bastante atividades que tem nesse livro. Mas ele vai ser por mais tempo. Porque tem atividades aqui que é só criança que já estão alfabetizadas, já estão lendo. Então, a primeira página aqui, ó. O meu filho já fez praticamente toda. Essa aqui também ele já fez. Essa ele já fez. Ó. Ele tá fazendo. Tem atividades aqui que ele não consegue fazer. Eu até começo a atividade com ele. Quando eu vejo que ele tá com muita dificuldade, eu paro a atividade aqui. O exercício. E eu vou passando pra frente. Eu vou vendo quase que ele consegue fazer. Então, aqui das vogais, ele já consegue fazer. Aí ele fez. E assim vai. Aqui já são as letrinhas. Então, as letrinhas, a grande maioria, ele já identifica. Então, eu comecei a apresentar a apostila pra ele com essa daqui. Mas eu achei outras melhores. Eu tinha só essa. Daí eu achei lá na frente do livro outras apostilas bem bacanas. Eu achei essa aqui. Eu acho que tava em 5 ou 10 reais. Eu acho que tava valendo super. Essa aqui é muito legal. Que é alfabeto. Sílabas e palavras. Então, a criança vai também trabalhar as letras, sílabas e palavras. E eu achei muito legal. Porque ele já começa com coordenação motora fina. Que eu acho que é o principal. A criança tem que trabalhar bastante a coordenação motora fina. Pra entrar na alfabetização. Então, ela tem que brincar com areia. Tem que brincar com água. Tem que fazer bolinha de papel. Tem que fazer alinhavado. Ela tem que trabalhar bastante a coordenação motora fina. Fazer picote com tesoura. Pra depois ela entrar aqui no mundo dos livros. Na mundo aqui da escrita. Então, essa aqui já começa com a coordenação motora fina. Ó. Já vai vir aqui, ó. Alfabeto. Já vem aqui com as vogais. E as vogais, ele trabalha bem atenciosamente com cada letra. Então, a gente vai falando com a letra A. Aqui também continua com a letra A. Com a letra A. Vai dando bastante ênfase pra cada letra. A letra A continua aqui. Agora já é a letra E. Ensina como é que tem que escrever a letra. Já tem atividade. E não são atividades repetidas. Geralmente, as cartilhas é tudo assim. Letra A. Aí, todas as atividades são iguais. Letra B. Então, esse aqui eu achei muito, muito legal. Super recomendo essa apostila. Eu vou deixar bem aqui na descrição pra vocês comprem essa. Que eu achei bem legal. Outra apostila que eu comprei foi essa aqui. Comprei junto com aquela. Então, eu gostei bastante dessa aqui também. Só que esse aqui já é pras crianças maiores. Caminho das letras. Cartilha de alfabetização. Só que essa aqui, as crianças já tem que saber as letras, sons, sílabas, fonemas. Pra conseguir fazer com facilidade. Porque ela tem que ler bastante. Então, a criança já tem que estar sabendo, pelo menos, identificar as sílabas, as vogais. Pra poder conseguir fazer a atividade aqui com bastante facilidade. Então, essa aqui ele vai usar mais pra frente, lá pelo meio do ano que vem. Talvez ele já consiga fazer essas atividades aqui. Mas eu vou mostrar rapidamente aqui pra vocês, pra uma ideia. Porque, às vezes, a gente vê na internet e a gente não consegue ver as atividades que tem dentro. Mas esse aqui eu achei bem legal, bem colorido, bem atrativo pra criança. Essa apostila aqui não é pra ele agora. Essa aqui ele já consegue fazer agora. E vai até a alfabetização dele, com certeza. Comprei mais duas de caligrafia. Essa aqui ele não tá fazendo ainda. Essa aqui é mais pra treinar a caligrafia. É números e também peguei letras e formas. Por que que eu digo que é pra treinar? Porque elas são uma atividade bem chata, assim. Letra, é... Aqui é números. Então, zero. Aí ele vai ter que ficar zero, zero, zero. Só isso, tá? Todas as páginas aqui. Um. Uma atividade aqui bem, mais ou menos. Então, assim, não é lúdica. Não é atrativa pra alfabetização. Essa aqui é pra ele treinar mesmo a caligrafia. Mais pra frente, ele consegue fazer essa atividade pra treinar ali a letra dele. Deixar a letra bonitinha. Vou mostrar pra vocês uns livros aqui que eu já comprei, mas que eu super recomendo. Eu comprei pra bastante tempo esse kit de livros. Esse aqui é de caligrafia. E esse aqui são atividades lúdicas. Só que eles são muito atrativos pra criança. Porque aqui tá falando que são atividades de caligrafia diferentes daquela dali, que é bem monótona, né? Bem repetitiva. Essa aqui já é uma atividade de caligrafia bem dinâmica, bem atrativa, bem lúdica pra criança. Então, aqui ele não vai trabalhar só a caligrafia, escrever a letra, o número corretamente, bonitinho, perfeito. Aqui já tá falando, ó. Faça um risco em todo o espaço abaixo, usando as cores azul, amarelo e vermelho. Então, ele vai fazer risco, vai trabalhar bastante aí a caligrafia, só que na forma lúdica, com as cores. Arrasa que pedacinhos de papel e coloque-o no espaço abaixo. Gente, esse aqui é muito legal. Ela é muito a minha cara. Eu amo essas atividades que a criança tem que trabalhar bastante a coordenação motora fina. Então, essa folha aqui, a gente pode fazer a folha aqui, ou a gente pode tirar. Quando essa parte aqui tá colorida, assim, nesse desenho, a gente pode destacar a folha. Aqui tem outra. Siga o modelo e preenche a cada espaço. Então, aqui ele vai fazer bolinhas, bolinhas, risquinhos e ondinhas. Bem nulo, lúdico. Não tem letra, não tem número, não tem nada aqui. Vamos enfeitar o balão com tracinho, usando o lápis colorido. Vou folhar aqui, ó. Senão, o vídeo vai ficar extremamente longo. Já tá bem longo. Bem legal. Esses aqui, eu não tinha feito aqui com ele ainda, porque eu queria mostrar pra vocês. O livro, como é que é? Que daí você desenvolveu as atividades e não entendeu como é que é o livro. Tava só esperando gravar o vídeo pra vocês, pra começar a usar. E aí, tem esse aqui, que é o kit, né? Vê que aqui dali, veio mais um de caligrafia aqui. E esse aqui são atividades lúdicas. A minha defesa aí, na faculdade, foi atividades lúdicas. Então, óbvio que eu vou trabalhar atividades lúdicas com o meu filho de nova educação, com certeza. Esse aqui, já tá falando que é pra crianças de 4 anos. Então, é a idade certinha. Agora aqui, ele vai usar. Observe a cena. Identificar. Tem bastante cantigas aqui. Tem cantigas que eu não conheço, vou confessar. Mas tem bastante cantigas de roda. Bastante atividades. Esse aqui trabalha bastante musicalização. Então, a gente consegue fazer atividades aí de musicalização. Muito, muito legal. Então, esse kit aqui tá valendo super. Eu não sei se eu vou conseguir achar eles pra vocês na internet. Porque faz muito tempo que eu comprei. Mas esse aqui tá valendo super. E outros livros que não podem faltar, são os livros de escrever e apagar, né? Escreve e apaga. Eles geralmente vêm com essa canetinha aqui, ó. A canetinha escreve e apaga própria pra isso. Esse aqui não vem com o apagador na ponta. Mas a grande parte aqui vem com o apagador na ponta. E eles são todos assim, ó. Brilhosos pra criança fazer a atividade. Isso aqui meu filho tava até fazendo, ó. Fazer a atividade, contar. Aqui são os números. Então, ele vai ver um elefante. Então, ele vai fazer o número um. Dois. Esse aqui eu usei pra ensinar os números pra ele. Mas agora ele já pode trabalhar a caligrafia aqui também. Tem atividades. Esses aqui são bem baratinhos esses livros. E se pagam, porque a gente consegue fazer várias vezes a mesma atividade. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente. Mas se você quiser algum livro específico, pode comentar. Então, você tem esse aqui números. Esse aqui palavras. Bem facinho. Esse aqui é bem tranquilo. Então, aqui ele vai colocar as vogais. Ele já identifica as vogais. Não vou falando pra ele. As vogais que estão faltando. Esse aqui também com as vogais. Tem coordenação motora fina. As vogais também. O bom e ruim é que dá pra fazer várias vezes. Mas o ruim é que chega uma hora que ele não quer saber mais do livro. De tantas vezes que ele já fez atividade. Então, esse aqui ele já fez bastante. Esse aqui já se pagou. Porque ele já fez horrores. Esse aqui também ele fez muito cores. Foi um dos primeiros que ele teve. E o ruim quando vem a caneta aqui na frente. Olha só. Que às vezes acaba estragando o pouco a capa. A caneta poderia vir atrás, né? Pra não estragar a capa. Mas tudo bem. Cores também. Esse aqui ele já fez. Nossa, já perdi as contas de contas ele já fez. Já indiquei também várias vezes lá no Instagram. Animais também. Bem legal esse aqui. Ele já fez também horrores. Já até perdeu a graça pra ele. Esse aqui tem umas atividades também. Que é o parque de girossauros. Ó. Floresta. Coordenação motora fina. Encontrar as diferenças. Também contar os animais. Colocar o número. Também ele já fez horrores. Esse aqui é uma dica bem legal. Se você for comprar esse livro aqui. Você compra a parte. A caneta escreve a paga. Porque a canetinha que vem nele eu não gostei. É a primeira canetinha que vem aqui nele que eu não gosto. Ela mancha muito. Assim. Demais. Tanto o livro. Quanto a criança. Quanto a mesa. Se estiver escrevendo a mesa. Ela mancha demais. Então compra esse livro. Mas a canetinha que vem nele. Já vou falando que não é boa. E olha que eu sou a que espera em caneta escreve a paga. Que eu estou sempre comprando. Esse aqui. Mas o material do livro em si. Ele é bem legal. Então aqui é números. Tem umas aqui que meu filho fez. Não apagou. E ele fica manchado. Bem colorido. Bem atrativo pra criançada. E esse aqui é coordenação motora. Não apagou, bonita. Essa canetinha que vem nele, gente. É muito, muito manchada. Ela é muito pigmentada. Então ela mancha muito mesmo. Se não apagar. Fez e apagou. Ela mancha, tá? Mas também. Com um pano úmido. Ou um pano com álcool. Sai perfeitamente aqui. Todas as manchinhas. O meu filho usou bastante esses livros. E escreve e apaga muito mesmo. E agora eu já estou apresentando eles. Para as cartilhas. Que a cartilha faz uma vez. E acabou. Claro que a gente pode apagar. Acabou racha. Mas o meu filho aqui. Ele escreve bem forte. Com lápis. Então nem sempre eu consigo apagar. E deixar intacto. Porque vai ficar marcado atrás. O lápis que eu indico pra vocês. É esse aqui, ó. Ele é triangular. Ele não é tão longo. Tão comprido. Ele é médio. E ele é grosso. Então a criança consegue pegar com bastante facilidade. Não tem aquele. Lápis longo. Que fica pesando na mão da criança. Então se eu puder indicar um lápis. Pode comprar esse aqui. Esse aqui é da Faber. Mas tem outras marcas. Tem da Léo Léo também que eu tenho. A marca não importa. Importa mesmo que é o. Lápis triangular jumbo. Esse aqui é bem legal. Pra primeiro contato na alfabetização. Então esse foi o vídeo. Que só ficou muito longo. Mas eu quis dar bastante dica pra vocês. Com bastantes detalhes. Como eu falei. Se você tiver alguma dúvida de algum livro. Pode comentar aí. Que eu vou ajudar vocês da melhor forma possível. Vai estar todos os livros aqui na descrição. Pra vocês também comprar. E apresentar pro filhote. Pros alunos de vocês. Se você gostou do vídeo. Dá muito like. Compartilha com a galera. Ativa o sininho. Bora fazer o canal crescer. E até o próximo vídeo. Beijo.